Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês umas pulseirinhas de criança bem fácil de fazer e simples. Não vai ser a aulinha, tá? Vai ser só mostrando mesmo pra vocês como vocês podem usar a criatividade, fazer tudo o que vocês quiserem, rápido e fácil, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marina Valadares e estou aqui pra qualquer coisa. É só deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu respondo pra vocês. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Olha, gente. Essas pulseiras são todas pulseiras infantil. E eu fiz umas miçangas que eu tinha aqui em casa bem antiga, que é essa miçanga aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela brilha no escuro. E ela fica linda, a criançada fica louca. Então, eu fui pegando, ó. Essas aqui são novas e tal. Fui pegando o que eu tinha de material e fui fazendo, tá vendo? E as crianças amam. Olha só. Todas elas com essas bolinhas que brilham no escuro. Gente, quando fica no escuro mesmo, é que não dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Não dá muito. Mas quando fica no escuro mesmo, ela fica linda, linda, linda. Essas aqui, ó. Aí, eu usei todas as outras, tá vendo? Com fio de um milímetro rabo de rato e com acabamento macramê, que já tem vídeo aqui no canal assinando, tá bom? É só vocês maratonarem o canal. E eu posso deixar aqui também, na descrição do vídeo, o link do vídeo desse macramê. Olha só. É só questão de você ir alternando as cores, ó. E fazendo do jeito que você quiser. Essa daqui, ó. Ela não tem a bolinha que brilha no escuro. Mas olha só. São duas peças bem bonitinhas e que eu montei, tá vendo? Aí, você pode montar do jeito que quiser, olha. Tá vendo? Dadinha. Então, pega todo o material que você tem em casa e vai montando essas pecinhas, ó. E as crianças amam. Eu deixo a bolsa, tá? Não é encomenda. Eu deixo sempre a bolsa. Onde eu vou, eu levo. E as crianças adoram comprar. Ó, essa aqui já tem a bolinha que brilha no escuro. Essa pedra rosinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tava sem uso e guardada há muito tempo. Porque era pouca pedra. Só tinha essas duas. Eu fiz isso aqui. Então, assim, a gente só usa, reaproveita o que você tem, ó. E faz. Tá vendo, ó? E faz. E as crianças vão amando. Quem gosta de amarelo, compra amarelo. Quem gosta de lilás, compra lilás. Quem gosta de azul, compra azul. Tá vendo? Essa daqui já é no fio azul. Olha só. Essas aqui não são antigas. São novas. Todas são novas, gente. Eu falo antiga de estar comprada. Essa daqui, ó. São modelos novos, né? Essa pedra aqui, ela é nova. O modelinho delas. E essa daqui, ó. Tá vendo? Uma pedra. Uma que tá nova, o modelinho. E essas quatro aqui, ó. Cinco de cada lado. Elas são bolinhas que brilham no escuro. Eu comprei tem muitos, muitos anos. Acho que uns oito a dez anos. E tava aí guardada, sem uso. Pra vocês verem o quanto é importante a gente não jogar nada fora. Não descartar. Porque ela continua brilhando no escuro. E as crianças amam. Amam, amam, amam. E dá pra fazer anel. Dá pra fazer colar. Dá pra fazer pulseira. Dá pra fazer brinco. Dá pra fazer muita coisa. Então, tudo que você tiver em casa, dá pra reaproveitar, tá, gente? Desculpa aí pelos erros. Por tá assim. Mas é porque, realmente, hoje é um dia que eu tô um pouco desgastada. Mas tá tudo bem, gente. A gente vai levando um dia de cada vez, né? E é isso. Eu não podia deixar de vir aqui mostrar pra vocês. Essas pulseirinhas. E todo o material que eu faço, gente. Por exemplo, vou mostrar aqui outras coisas pra vocês. Ó, essas miçangas aqui, ó. Tá vendo? São muito, muito antigas que eu tenho elas. Ó. Muito antigas. São miçangas mesmo, sabe? Ó. Muito antigas. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer colar pra crachá. Ó, colar pra crachá não. Colar. Chokerzinha. Vou fazer colarzinho. Vou fazer... Até anel. Vou fazer um monte de coisa com isso aqui. Eu não vou deixar esse material parado. Tenho essas florzinhas, tá vendo, ó? Vou inventar alguma coisa com elas, tá vendo? Dá pra colocar na sandália. Dá pra fazer brinco. Dá pra fazer um monte de coisa. Tem de dois formatos. Tem esse formato. E tenho esse formato, ó. Tá vendo? Essa rosinha aqui é o mesmo formato dessa azul. Olha só. Dá pra fazer muita coisa. Então, é isso. Não joguem fora o material que vocês têm. Guarda. Quando surgir a ideia, vocês vão reaproveitando. Fazendo peças novas. Fazendo peças bonitas e vendáveis, tá bom? Então, olha só. Até assim, ó. Tá vendo? Tudo misturado. Eu não jogo nada fora. Porque uma dessa daqui, deixa eu mostrar. Só essa aqui é a azul, tá vendo? Às vezes só tem ela, ó. Porque se eu abrir aqui vai virar bagunça. Mas eu vou tentar abrir. Às vezes você só tem essa azul. Só uma. O que você faz? Ela serve como miolo de um anel. Ó. Tá vendo, ó? Ela serve como miolo de um anel. Ela serve também como um pontinho de destaque. Num colar. Num choker, tá bom? Então, é isso. O importante é vocês aproveitarem todo o material. Então, é isso, gente. Olha. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar. Dê o like, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui do canal. Beijos.